A defilação mais comum continua sendo a cera. Tanto mulheres quanto homens procuram essa técnica. Hoje tá mais ou menos igual, porque tanto o homem quanto a mulher estão bem vaidosos, né? Então os dois estão procurando na mesma quantidade. Sim, dura bem mais tempo, até 15 dias com a gilete eu teria que fazer duas vezes ou três na semana. Olha, a perna que eu fiz a primeira vez antes, ela demorou mais de 15 dias pra crescer. Se nasce bem, mais firme. Mas quem acha que a cera usada é igual para todas as partes do corpo, para todo tipo de pessoa, está enganado. Hoje o mercado conta com vários tipos de cera. A gente tem a depilação com a cera quente, tem a depilação com a cera fria, com a hidrossolúvel. Tem depilação com os creminhos depilatórios, né? Que não é muito indicado porque causa muita alergia. E tem o método a laser, né? Que não é tão comum, mas é existente. Agora é a hora da pergunta mais clichê. Depilar dói? Eu achei que fosse doer um pouco mais, mas foi de boa. Aqui se não dói um pouquinho mais, a perna é bem tranquila.